Vem o levantamento, o golpe de cabeça, a bola vai entrando, gol! Gol! Minutos e meio do segundo tempo, o desvio da Isa Ras, aí a Priscila, Guerreira, centroavante Pro fundo do gol, abrindo o placar da decisão do gauchão feminino É, no lance, mandou pro fundo do gol! Força do futebol da FGF TV, de esportes da sorte é muito mais do que bete Olha a Belém aqui no... Gol! Olha a Belém aqui no Beira Rio, de fora da área, de perna esquerda Foi morrer no fundo do gol, lá tapou de fazer a Vivi Ela joga muito, e agora caindo pela direita, cortou pro meio de perna esquerda Bateu pro gol, pra fazer a... Cara, o Inter, numa situação importante